O senhor Januário Manuel Ferreira, conhecido como seu Ginu, ele que foi um grande desportista da cidade de Barras, ele morreu na última quarta-feira, morreu ontem, na quarta-feira de cinzas, ele que foi um dos melhores goleiros, foi treinador de futebol, fundou escolinhas de futebol em Barras para crianças carentes, movimentando o futebol local. O senhor Ginu, ele deixou a carreira de jogador de futebol em 22 de novembro de 1966, no jogo Barras contra Piracuruca, ganhando por 3 a 0 e sendo o melhor jogador em campo. Januário Manuel Ferreira, ele deixa 15 filhos e 47 netos. Inclusive ontem eu estive com a família na cidade de Barras e é impressionante, viu? Impressionante o legado que esse senhor, apesar de toda sua simplicidade, apesar de ser mais conhecido naquela região de Barras e outras cidades, realmente seu Ginu fez a diferença, por mais homens como ele, viu? Um homem que sempre viveu, tá certo? Na honestidade, com dignidade, sempre pensando em ajudar o próximo, tirando crianças das ruas com esses projetos aí que ele fez ao longo da vida, tão maravilhoso e sem contar que foi o melhor barbeiro também na cidade de Barras, no Piauí. Então, os nossos pêsames, os nossos sentimentos a todos os amigos e familiares desse grande homem que vai deixar saudade e que ontem foi homenageado por todos os programas de esportes no Piauí, inclusive com direito a minutos de silêncio no jogo que teve ontem, River, aliás, Piauí contra outro time que eu não me recordo o nome, América do Natal, exatamente. Então, o seu Ginu recebendo essas homenagens mais do que merecidas. Então, o seu nome é o nosso site, o nosso site, o nosso site, o nosso site, o nosso site e o nosso site,